Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante, porque é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, leoninos, vocês que essa semana reagiram, já deixa aí o seu comentário, o seu like, para que na semana que vem vocês continuem aí no ranking como um dos signos que mais interagem aqui no canal, certo? Nossos Instagrams, arroba irradiar-se e arroba examinete, e o link para o nosso novo canal no YouTube você encontra na descrição desse vídeo, certo? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para o mês de abril de 2023 para vocês, leoninos. Bora lá? Estou com a minha garganta um pouco cansada de tanto falar, então estou falando um tom mais baixo, ok? Tem hora na leitura que eu não aguento e dou uns gritos, mas faz parte. Mas, no geral, eu vou tentar falar um pouco mais baixo, ok? E vamos ver a mensagem para vocês, leoninos, para o mês de abril de 2023. Mensagem para o signo de leão, por gentileza. Simone, sim, mas pare de focar no mas. Você está indeciso sobre um assunto importante, recusando-se a tomar uma decisão. Pare de duvidar de si mesmo. Oh, novidade! Quantas vezes já falei isso para leão, né? Você está procurando por um segundo voto de sim, antes de se decidir. E madame Dora está ficando impaciente com você. Eu também, madame Dora, te juro. Pare de se consultar com os outros que sabem menos do que você sobre esse assunto. E pare de procrastinar. Tenha a convicção de parar de ser uma Simone Simmas. Adote uma nova postura agora. Agora, tome uma decisão antes que ela seja tomada para você. O que não será a seu favor? O tempo é essencial e a decisão terá impacto para mudar a sua vida. Ou seja, leão, essa carta simplesmente fala sobre você parar de ficar duvidando tanto dos próprios potenciais, das próprias escolhas, da capacidade de perceber as intuições. Sabe aquela dúvida? Será que eu estou entendendo isso mesmo? Ou será que eu estou ficando louco, louca? Será que a espiritualidade está me guiando para isso mesmo? É uma coisa da minha cabeça. Então, vem aquela coisa do eu quero mais. Eu quero gravar vídeo, mas eu ainda não tenho microfone. Mas eu ainda não tenho celular. Eu quero fazer academia, mas eu ainda não tenho roupa de malhar. Não tenho tênis de malhar. Eu quero começar a caminhar, mas eu não estou com tempo. Sabe? Tudo que você quer fazer, você coloca um porém. Você justifica o porquê você não faz. Até quando? Será que você realmente não pode fazer? Ou você está criando para si desculpas? Criando para si obstáculos? Pela falta de planejamento. Então, essa é uma carta que fala Leão, confie mais em si. Confie mais no que você sente. As intuições que você recebe. Isso para pessoas. Isso para relações. Isso para projetos. Isso para espiritualidade. Isso para tudo. Tudo. Para de ficar perguntando para os outros o que eles acham sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. porque, tipo, eles não entendem. Eles não veem como você vê. Puxa, eu já, se não me engano, eu falei para Leão várias vezes, né? Desse processo que Leão tem de autocobrança e ao mesmo tempo de exigir perfeição. Então, sempre fica esperando as condições perfeitas de tudo, né? Sempre fica esperando, enfim, sei lá, uma autocobrança violenta e ao mesmo tempo essa autocobrança associada, né? Ao que eu posso oferecer. Eu não quero... Enfim, é tanta coisa, gente, que eu não vou entrar nessa energia de novo. Assista as últimas leituras aí, né? Porque envolve auto-sabotagem e auto-cobrança. E, na verdade, auto-cobrança é uma auto-sabotagem, né? Eu só vou fazer isso quando eu tiver as condições perfeitas. Senão você vai morrer sem fazer nada. Essa é a verdade. Então, pare de criar ou justificar a sua auto-sabotagem. Pare de colocar empecilhos para si mesmo. Pare de querer saber o que as pessoas acham sobre o que você tem feito. Faça, porque você sente o que deve fazer. Da forma que você sente o que deve fazer. Não perca. Perceba que é uma carta que fala não perca mais tempo. Porque o tempo é crucial nessa decisão. E se você não agir, agirão por você. Se você não fizer, farão por você. Então, não perca mais tempo, leão. Pare de focar no mas. Essa é a mensagem para o mês de abril. Mais ação e menos mais. Ok? Vamos ver o que mais para leão. O que mais para o signo de leão, por favor? O que mais para o signo de leão, por favor? Parece brincadeira, né? Nove de espadas. Nove de espadas. Nove de espadas. A pessoa que cria obstáculos para ela mesma. A pessoa que tem um padrão de negativismo enorme. Que fica criando situações na mente. Ai, meu Deus. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Meu Deus do céu. E aí perde sono. Se preocupando com coisas que não fazem sentido nenhum. Gera um mau humor. Gera uma angústia. Tô bem. Aí começa a pensar em algo. Nossa, acabou com o meu dia. Pesso o resto do dia mal com essa coisa. Essa pulga atrás da orelha, né? Meu Deus. Quanta pulga é essa que você tem atrás da orelha, minha filha? Jesus amado. Toma conta. Né? Então, o nove de espadas é isso. A pessoa que tem o tempo todo medo de fracassar. Medo de não dar certo. Medo de não ser suficiente. Medo de não alcançar. Medo. Medo, 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 medo. Né? E é uma carta que traz as crises. Essa carta é uma carta que representa as crises existenciais. Mentais, emocionais, espirituais. A insônia, a ansiedade, a falta de apetite. A sonolência exacerbada ao mesmo tempo. Pode ser que o sono também é uma fuga. Pode se tornar uma fuga. Então, é aquela dificuldade de dormir, mas quando durmo também, pra acordar é um sacrifício. Então, são os monstros internos que precisam ser tomados aqui na vida de leão. Tá? Foquem nas soluções. Né? Olha quantas... Olha ao mesmo tempo nessa carta quantas coisas inacabadas. Quantos projetos, quanta teoria que ela não coloca em prática. Quanto... Quanta coisa aqui, ó... Quanta informação, né? Que ela não coloca em prática. O que mais para leão, por favor? As de espadas, a decisão, né? Está no presente. A decisão, a escolha. Né? Eu assumo a oportunidade. Eu tomo posse da oportunidade. Eu abraço a oportunidade. Eu me posiciono. Eu me expresso. Né? Eu me comunico com clareza. Alguns aqui, claro... Com um grande potencial para trabalhar com a comunicação. Caminhos abertos para se comunicar. Ou para trabalhar com comunicação. Ou para se comunicar. Para ir em busca de parcerias. Para fazer convites. Para ir atrás de entrevistas de emprego. Né? Para chegar naquela pessoa que você está afim. Né? Agora... A sua mente... O único problema é a sua mente. Ô, leão. Isso está claro. Você sabe que nós temos aqui duas cartas de espadas. A questão toda aqui, por enquanto, é mental. Né? Você pode, mas a sua mente diz que não. O caminho está aberto, mas a sua mente fecha. E o oito de paus. Que também vem falando de comunicações. Que também vem falando dessas movimentações. Mas aqui é algo mais rápido. Tá? Mais rápido. Ou seja, a partir do momento que você toma a atitude. Porque percebe, é só depois do as de espadas que vem o oito de paus. Então, assim. Primeiro eu venço os meus padrões mentais. Eu tomo a atitude. E tomando essa atitude, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais leve. Muito mais rápida e muito mais simples do que eu imaginei. O que fosse. Né? Então, eu começo a acessar novos horizontes. Novas possibilidades. Muito melhores do que eu estava imaginando. Nada a ver com aquilo que eu estava imaginando. Né? Literalmente. Literalmente. Tá? Temos aqui um seis de copas. Para de olhar para trás e segue em frente. Não deixe que o seu passado determine o seu futuro. Né? Aí vem aquela coisa. Indo pelos caminhos que todo mundo vai, você só chegará onde todo mundo chegou. Não tem como chegar em um lugar novo, indo por um caminho que alguém já foi. Então, qual é o teu caminho? Qual é o caminho que você quer criar para si? Tá? Então, pare de se espelhar tanto nos outros. De comparar o seu trabalho com o dos outros. Tá? O que mais para leão? O que mais para o signo de leão? Por gentileza. Roda da fortuna. Amo. É a virada, né? É a virada mental que precisa acontecer. A virada de pensamentos. Vira esse jogo a seu favor. É hora de virar esse jogo a seu favor. Pensa bem. Pensa comigo. Se a sua mente é tão poderosa a ponto de criar situações que te paralisam. Imagine se você usar ela a seu favor aonde você pode chegar. Imagine se ao invés de usar a sua mente para te paralisar. Você começar a usar a sua mente para te impulsionar. Imagine a reviravolta que você vai fazer na própria vida. Roda da fortuna. Eu saio de baixo e vou para o topo. É uma grande virada, é um grande acontecimento. A sorte está ao seu lado. O destino está te impulsionando a agir. É um excelente momento para agir. É um excelente mês para tomar importantes decisões. E para não ter medo de ousar. Portas abertas. Olha aqui. Os seis de ouros com as de espadas. Oportunidades não te faltarão, Leão. Oportunidades não te faltarão. Pessoas dispostas a contribuir com a sua jornada não faltarão. Mas é diferente. Eu chegar em alguém e perguntar. O que você acha disso que eu estou fazendo? E de você chegar para alguém e falar assim. Olha, eu estou fazendo isso. Você tem interesse em contribuir? Você tem interesse em começar uma parceria comigo? Eu vou fazer isso. Você quer vir comigo? É diferente de. Será que eu faço isso? Eu já estou decidido. Se alguém quiser vir, vem. Entende? Então, parcerias que vão também vir embarcar na sua. Trocas justas. Trocas leais. Trocas equilibradas. E o sete de ouros. Sete de ouros que já vem trazendo essa energia. De assim. Eu já estou caminhando no sete de ouros. Eu estou esperando as coisas reverberarem. Mas enquanto... Não é uma espera perdida. É uma perca de tempo. Embora seja uma carta de espera. É uma carta onde eu já estou gestando. Eu já estou trabalhando internamente em algo. Ou trabalhando de forma... É quase que um trabalho nos bastidores. Sabe? Antes do espetáculo ir para o ar. Então, tem os ensaios. Tem a decorar o texto. Tem a preparar a luz. Tem a preparar o figurino. Tem várias coisas. O espetáculo ainda não aconteceu. Mas tem várias coisas já acontecendo para que o espetáculo se faça. Então, o sete de ouros é isso. Tem muita coisa acontecendo para que o seu momento de brilhar chegue. Mas assim... Doe-se ao que está acontecendo nos bastidores. Agora é hora de você preparar os bastidores. Para na hora que você estiver no palco. Você brilhar. E dar o melhor de si. Então assim... O brilho vai vir. A colheita já está aqui. É um tempo de fato de terminar a preparação de algo. Sabe assim? Mas já é fazendo. Perceba que já é andando. Não é parado. Não é parado. Não é duvidando. É fazendo. É na certeza. Tá? E aqui no fundo um dez de copas. Plena satisfação. Né, Leão? Plena satisfação. Temos a mensagem do número dez dez aqui, hein? Anjo número dez dez. Ou... Busque o significado. Tem alguns lugares que você encontra o significado das horas iguais. Você vê... Alguns podem estar vendo muito dez e dez. Vinte e dois e vinte e dois. Dez e dez. Agora... Pesquisa o significado dessa conjunção específica. Dez e dez. Tá? O que mais pra Leão, por favor? O que mais pra Leão, por favor? A... O que mais pra Leão, por favor? Quatro de espadas. O julgamento. E o enforcado. no fundo nós temos a carta da lua que mostra a força do subconsciente ainda mais com o 4 de espadas eu estou curando esses padrões eu estou curando esse passado estou cicatrizando essas feridas que estão entreabertas é um momento de fato perceba que o 4 de espadas já é uma energia um pouco parada também inclusive pode vir aquela sensação de estou perdendo tempo mas é porque tem algo energeticamente acontecendo aqui associado ao seu emocional e ao seu subconsciente, leão então quando uma cura precisa acontecer, primeiro essa coisa que vai ser curada vem à tona de repente esse medo vem à tona para ser curado esse padrão de auto-sabotagem vem à tona para ser curado porque a carta do 4 de espadas é a regeneração é o reabastecimento é algo que está me preparando que está me fortificando para tomar uma decisão o julgamento então perceba que o julgamento veio junto do ar de espadas esse mês você precisa decidir sobre isso sobre o que for sobre a sua vida profissional sentimental espiritual social o lugar que você mora sobre o que for porque a virada acontece perceba o enforcado o enforcado agora perceba que o enforcado é o conjugamento isso aqui traz um trabalho em conjunto porque nas duas cartas eu faço algo mas não depende só de mim nas duas cartas nós temos um trabalho em conjunto você e as condições externas a ti ou seja eu reconheço os meus limites eu reconheço quais são as minhas responsabilidades o que eu estou alcançando então eu faço o que está ao meu alcance eu faço o que eu posso fazer mas eu faço agora o resto não cabe a mim entende? então eu vou até aqui daqui pra lá aí é deixar reverberar é deixar o universo agir é o trabalho em conjunto é esse trabalho de reverência de compreensão de que eu sei que nem tudo que eu quero depende só de mim mas depende também de mim das minhas atitudes as minhas atitudes criam as oportunidades que o destino vai trazer até mim mas perceba que aqui tem algo mesmo nós temos duas cartas de você querendo alcançar algo mas ainda não é o momento é como se ainda não é o momento continue fazendo vai fazendo vai repensando mas esse objetivo pra ser alcançado ainda tem um tempinho mas não é agora certo leão então essa é a mensagem pra vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá tchau tchau tchau